O que você atribui essa onda de mulheres jornalistas na política? Beto, primeiro mulheres, a importância da mulher na política. Pesquisas, isso não é a Thais Margarido que está falando ou que tem feito dados, são pesquisas realizadas que apontam que as prefeituras e câmaras municipais que têm a presença feminina conseguem obter sucesso, principalmente na saúde pública do município. Porque a mulher é mãe. Então, primeiro que a mulher tem mais paciência, ela tem mais sensibilidade com os problemas sociais. Então, a mulher consegue discernir as coisas e com tranquilidade ela age. Ela tem uma sensibilidade maior, ela é mãe, então ela sabe a importância de um trabalho de maternidade. Ela sabe a importância de você ter uma assistência para atender o seu filho. Ela sabe a importância que as empresas precisam respeitar e dar o espaço para a mulher que quer ser mãe. Então, a mulher consegue trabalhar projetos de lei, a mulher consegue mostrar para a sociedade que ela é tão importante profissionalmente como uma mulher. Ela consegue lidar dentro de casa com o papel da mãe, da dona de casa, da esposa e da amiga e ao mesmo tempo ser a profissional que pega essa experiência que ela tem e consegue colocar dentro de uma gestão pública. Por isso, a importância das mulheres na política e está vindo essa retomada novamente. A gente vive ainda assim numa sociedade machista? Sim, é um machismo velado, mas ele existe, é difícil o homem admitir, porque isso é cultural nosso. A mulher tem que estar, a mulher foi criada para ser dona de casa, para ser a mãe, cozinheira, cuidar da família e não ocupar cargos executivos dentro das empresas privadas ou na gestão pública. Então, até o homem entender de que ela não é superior a ele, mas ela está ao lado e pode contribuir, é difícil. A cultura machista, ela impede com que mais mulheres estejam, participem da política. Mas a gente tem vindo nessa retomada e as mulheres que a gente acabou de citar são mulheres que fizeram excelentes trabalhos, deixaram o seu legado e isso comprova o quão importante é a presença da mulher na política e os trabalhos que foram realizados que efetivamente proporcionaram benignidade, proporcionaram coisas boas para as mulheres, não só para as mulheres, mas para uma sociedade. Agora, o fato das jornalistas, é o que a gente conversou no início do programa. O jornalista, ele, por profissão, é o representante do povo, ele é a voz do povo, ele tem a obrigação de levar informação. Então, isso nos faz... Chegou um ponto, eu entendo, que os jornalistas, nós cansamos de tanto mostrar o problema e cobrar a solução do poder público e a gente vê que muitas vezes a solução não vem. Então, é hora do jornalista ir lá colocar a mão na massa e fazer. Por isso, os jornalistas têm vindo nessa tomada. Só nessa eleição, nesse ano, vem eu pelo Guarujá, a Solange, por São Vicente, candidata, pré-candidata à prefeita. Nós temos o William Leite, ex-apresentador do Balanço Geral, que também saiu tem um mês. Gente finíssima, ele esteve aqui conosco. Pré-candidato à vereadora em Santos. A Audrey Cleis, que vai para a reeleição. A deputada Rosana Vale, hoje lá nos representando, representando a Baixada no Congresso. Então, ou seja, o jornalista, por ele ter esse leve conhecimento e por sempre ser o justiceiro de cobrar, ele agora quer ir lá e fazer. Porque a gente não tem a necessidade de fazer do cargo político um emprego ou uma cadeira como forma de manutenção financeira. Não, o jornalista tem a profissão dele. Não deu certo, ele volta para a área dele. Ele continua a trabalhar. Política é missão. Se você quer ser e se tornar um agente político ou um político, o primeiro passo é que você tem que amar o próximo, amar o ser humano. Porque você vai ser pago, pago para trabalhar para as pessoas, pelo povo. O chefe dos políticos é o povo, gente. O poder emana do povo. Então, na verdade, o político veio para servir. Ele é um servidor público, o nome já diz. Ele tem que servir ao público. De que maneira? Pegar todo o conhecimento que ele tem e transformar em benfeitoria, organizar uma cidade, projetos de lei. Por isso que os jornalistas têm se pré-candidatado, porque eles realmente têm vontade de fazer, porque o jornalista é constantemente indignado.